Então, eu esse ano me preparei da melhor forma, né? Cheguei em umas condições melhores físicas também e tento aproveitar cada dia ao máximo, entregar o meu melhor, porque eu sei da importância que é pra nós, né? Goleiro tá jogando e quando você não começa jogando é difícil ter a oportunidade, ainda mais quando o goleiro vai bem. E a diferença é que a gente começa jogando, a gente tem minutos e a gente começa bem o ano individualmente falando dos jogos bons, jogos seguros, mesmo tendo um tempo sem jogar. Hoje eu me sinto num nível meu de jogo que eu não sentia faz tempo e isso eu devo muito também ao trabalho do Nilson, né? Dos goleiros, porque tu tem uma sombra como a do Marcão e do Pedro, também te faz, né? Entrar num momento de atenção maior, pra te entregar o teu melhor, saber que tu tem que fazer por merecer, porque os caras também trabalham pra caramba e agradecer também a comissão técnica e toda a confiança que vem passando. Você já jogou campeonatos estaduais? Vai jogar um campeonato estadual? Vai jogar em outro estado? Você joga um campeonato hispano e vai jogar em Alagoas. O ano passado foi assim, você não foi, acho que você não foi titular. Fiquei no banco. Ficou no banco. Você já passou por uma situação, digamos, inusitada, porque você joga um campeonato estadual. Imagina jogar um campeonato gaúcho e jogar no Paraná, um estado vizinho. Como é que vocês estão enxergando? É uma pergunta individual, como é que vocês conversam sobre isso? Tudo bem que são cidades vizinhas, mas é um outro estado. Então, é diferente, né? Porque o primeiro jogo do teu campeonato estadual, tu vai jogar em outro estado. Parece que é dos jogos festivos, né? Que o campeão de tal lugar contra o campeão de tal lugar vão fazer um jogo festivo, um jogo que vale uma Supercopa. Mas, indiferente de onde for o jogo, a gente tem que saber o que a gente está representando. Saber da pressão que vai ter a mais agora pela eliminação, e é normal, a cobrança que vai ter. Saber que do outro lado vai ter uma equipe que vai enfrentar o maior time do estado. Como se eu estivesse no meu estado, como joguei várias vezes no Rio Grande do Sul, nos times de interior, quando enfrentar a Grêmio e Inter, a gente se desdobrava. Porque era a nossa oportunidade de mostrar o nosso valor. E eu tenho certeza que os caras vão fazer isso também. Então, a gente tem que ir lá preparado como o time grande, saber da nossa responsabilidade, impor o nosso jogo. E começar da melhor forma, começar vencendo. Você falou aí que o Confiança é o maior do estado, mas o time não chega a uma final estadual nas duas últimas temporadas, 21 e 22, sequer chegou a final. E com essa eliminação precoce, acho que a gente pode dizer isso, até porque o Ferroviária não tinha que ser e nem se jogava dentro de casa. Você acredita que virou uma obrigação chegar no mínimo a final, até para garantir um calendário maior no ano que vem? Essa obrigação, se a gente tivesse classificado, ela também ia existir. Acredito que todo campeonato com confiança entra. A gente tem que entrar pensando sim em chegar nas finais e o estadual é o principal deles. Desde que eu cheguei aqui, eu já vejo essa questão que quem foi rei sempre é a majestade. Então, a gente tem que saber isso, que a gente tem que voltar a mandar no estado, a questão de título. A gente não ganha dois anos esse campeonato. Eu tive a oportunidade de estar no passado e a gente caiu pelo fator de não ter a campanha melhor, não foi nem por derrota, porque a gente caiu invicto no campeonato. Então, a gente sabe da importância que tem para o clube. É muito importante, falando financeiramente, porque vai garantir Copa do Brasil e Copa do Nordeste um título, um calendário. Para nós, atletas, vai ser muito importante ter um título no currículo. Vai dar uma sequência muito boa para a Série C, vai nos fortalecer para entrar forte na competição. Então, a gente tem que estar muito ciente que cada jogo aqui vai ser uma decisão. A gente precisa que todos estejam focados nesse objetivo, acreditando no título, porque só assim a gente vai conseguir galgar a coisa maior. Para a gente encerrar, a gente fez um levantamento desde 2008, Confiança não perde numa estreia estadual. Esse retrospecto é legal, o técnico fala numa preleção, é um novo campeonato, vamos jogar fora de casa. Um time que tem uma certa tradição, porque já foi campeão duas vezes na primeira divisão. Existe um pouco disso? O retrospecto é feito só para o torcedor ali, para a imprensa? Eu acho que o retrospecto sempre é a parte da história, do que já passou. E a gente vai fazer uma estreia lá contra um time, como eu falei, que os caras vão dar a vida. E a gente precisa manter esse retrospecto. A gente tem que manter essa questão de não perder, não digo não perder, tem que ir lá pensando em ganhar o jogo. Impor nosso ritmo. Acho que a gente precisa dar uma resposta já, para nós mesmos, primeiramente. E aí para o torcedor, para a imprensa, para a direção, para a comissão técnica. E mostrar que o que aconteceu já passou, a gente já está focado no campeonato estadual. E sabemos da importância que vai ser esse título que a gente precisa buscar e lutar por ele. Eu vou acrescentar só uma pergunta, para pegar carona na outra matéria, que é a apresentação do Rock Júnior. Rock Júnior tem 1,93m, segundo a assessoria, e o Salazar é um gigante, né cara? Isso é impressionante, né? 2 metros, eu acho, que ele também falou. 2 metros. 1,93m, né Rock? Você tem o que, 1,90m? Eu tenho 1,87m. 1,87m. Então assim, o Alisson, que era o maior jogador da seleção brasileira, tinha 1,93m. Então assim, é bom, se de repente tiver essa dupla aí no estadual, um com 1,93m, outro com 2m, você vai estar muito satisfeito. Cara, eu conversei isso com alguns atletas, falei com, até em casa, né? Eu falei como é bom ter um cara maior nas águas, assim, porque o cara chega no fundo, ele pensa duas vezes em alçar a bola na área. E às vezes, quando ele faz a bola mais rápida, o Alberto já está mais atento para fazer esse corte mais curto. Se vocês prestar atenção, tem acontecido muito isso. E a bola um pouco mais alta, o Salazar, ele toma conta da área. E se viajar a bola, a bola é minha. Então ficou bem dividida isso. Então o Rock está chegando agora e tenho certeza que ele vai absorver muito do Salazar. Pelo menos se eu estivesse chegando no clube e tivesse um jogador da minha característica, mais velho, que esteja jogando, eu ia tentar absorver o máximo, ver o que ele faz, os caminhos que ele toma, os atalhos que ele toma, para ele evoluindo. É um menino jovem que está chegando agora, que seja muito bem-vindo, que seja vitorioso. Então, se por acaso jogar os dois juntos também, bola aérea não vai ser um problema, né? Então, que ele possa contribuir com a gente e entender o processo que está sendo aqui no clube. A Casa das Tintas chegou à Barra dos Coqueiros. Agora você da Barra e todo o Litoral Norte. Não precisa mais ir a Aracaju para comprar tintas. Fica ali na rótula em frente à farmácia Pague Menos. Casa das Tintas Barra. Quem pinta, pinta aqui. Ofertas da semana Casa dos Frios. Válido até 14 de janeiro de 2023 ou durar o estoque. Peito de frango individual Avinova, 9,65 kg. Fled peito individual Guibon, 11,99 kg. Fled peito bandeja friato, 14,35 kg. Casa dos Frios. Fode de barra dosριos. Fe. Fisto de barra dos Jones. Jesus, добra Cliff. Apoio, 40,35. S 그것17. Cabeva. Carreira do God.